Olá, como estão? Eu sou de Kalim Frazão, sou da Angola e vou cantar na canção minha que se chama Tanto Que até parece não, a custa é tanta regra aqui Que até parece um jogo justo, é tanto tempo aqui Que até parece não, a pressa é tanta pressa aqui Que até parece não, é tempo é tanto cheço aqui Que até parece não, a falta é tanto muro aqui Que até parece que é seguro, tanto, tanto Na embriaguez do encanto, é tanto, tanto faz Que ninguém sabe quem fez Mundo gira, mundo, mundo vagabundo Não olhe isso, não vês tanto, tanto, tanto Na embriaguez do encanto, é tanto, tanto faz Que ninguém sabe quem fez Mundo gira, mundo, mundo vagabundo Não olhe isso, não É tanta posa aqui, que até parece não, o esquema é tanta história aqui Que até parece um problema é tanta festa aqui Que até parece Que até parece esta pera é tanta dança aqui Que até parece a das cadeiras, tanto flash aqui Que até parece que ilumina é tanta frase aqui Que até parece que resolve é tanto o ecrã aqui Que até parece um grande invento é tanta força aqui Que até parece um movimento Tanto, 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 tanto Na embriaguez do encanto É tanto, tanto faz Tanto, tanto, tanto faz Que ninguém sabe quem fez Mundo gira, mundo, mundo vagabundo Não olhe isso, não vês tanto, tanto, tanto Não olhe isso, não vês tanto Na embriaguez do encanto É tanto, tanto faz Que ninguém sabe quem fez Mundo gira, mundo, mundo vagabundo Não olhe isso, não vês, não vês Não olhe, não olhe se não fez Não olhe, não olhe se não fez E eu...